Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia galera! Mais um dia abençoado pra vocês aí, se Deus quiser, tá? Começando aqui ó, o nosso projeto Café Comboário, então um videozinho, todos os dias 9 da manhã, um videozinho pra você treinar, né? Eu sempre digo a vocês, eu faço um projeto muito longo, eu faço muitas lives, eu resolvo muitos exercícios, eu resolvo muitas questões, muitas provas, faço muita revisão, então tem um conjunto grande de exercícios pra vocês. Aí eu vou lá, pego um, pego outro assim, coloco aqui pra vocês, pra vocês poderem treinar, avançar, bacana, tá bom? Então é isso galera, vamos pra cima, dá uma lida aí ó Então vamos lá, e essa questão nos diz o que pessoal? Em uma fábrica, uma máquina térmica realiza com o gás ideal o ciclo FGHIF, no sentido horário, conforme o desenho abaixo. As transformações FG e HI são isobálicas, GH é isotérmica e IF é o que? Adiabática, ok? Considere que na transformação FG, 200 quilojoules, vou falar quilocalorias não, é quilojoules, quilojoules de calor tenham sido fornecidos ao gás e que na transformação HI ele tenha perdido 220 quilojoules de calor para o meio externo. Então gente, ele afirmou, tá? Ele afirmou e a gente acredite, você pode até questionar algumas coisas nas questões, mas se ele afirma você parte daquilo para resolver, vamos combinar? Gente, então de F até G ó, de F até G, deixa eu fazer aqui em outra cor só para destacar mais. De F até G, ocorreu o que, Boara? Ocorreu uma expansão, concorda? Ocorreu uma expansão, gente, o volume aumentou, ó o volume, o volume aumentou. E ele nos disse que de F para G, o que aconteceu? Ó, considera que na transformação de F para G foram 220 quilojoules de calor tenham sido fornecidos ao gás. Bom, note que ele perguntou, aqui ó, deixa eu ler a pergunta aqui embaixo para a gente continuar. A avaliação da energia interna sofrida pelo gás na transformação adiabática IF é, opa, como é que é, Boara? Na transformação adiabática IF. Quem é a transformação adiabática IF? Ó, deixa eu pegar esse aqui que eu fiz. Gente, a adiabática IF, que ele afirmou que é adiabática pela própria pergunta, a, olha aqui ó, esse cara aqui ó, adiabática IF, ele falou, ele afirmou que essa transformação aqui ó, ela é adiabática, ele afirmou que ela é adiabática. Se ele afirmou, a gente acredita, é assim que funciona a vida, não é? Então vamos lá. Então gente, nós temos aqui um ciclo, ele saiu de F, foi até G, foi até H, veio para I e por fim voltou para F, uma transformação cíclica. Concorda comigo? Transformação cíclica. Muito bem, Boara, e daí? Daí, não se esqueça, ele nos pediu a variação da energia interna sofrida pelo gás na transformação IF. Então o que ele quer, eu vou escrever aqui para você, ó, é o ΔU da transformação, que U feio que ficou, ΔU da transformação IF. É isso que ele quer. Então para isso, gente, olha qual que vai ser a abordagem que eu vou fazer com você aqui. Pensa assim ó, se ele sai de um ponto, de qualquer ponto, eu vou pegar o F, porque ele escreveu a partir do F aqui ó, mas se ela é cíclica eu podia pegar qualquer um. Então, se ele partiu do F, gente, e foi até G, depois foi até H, depois veio até I, depois voltou para F, ele fez um ciclo completo, concorda? Num ciclo completo, gente, qual é a variação de energia interna de um ciclo? A variação de energia interna de um ciclo, professor Boaro, é zero? Isso mesmo. Por que a variação de energia interna de um ciclo é zero? Por que, gente? A variação de energia interna de um ciclo, ó, eu vou pensar num gás monoatômico, tá? Ele nem especificou se é um gás monoatômico, tá? Ele não especificou, não importa para esse exercício, eu só vou escrever para você se lembrar. Se o gás for um gás monoatômico, a variação de energia interna é igual a 3 meios de NrΔT. Estou escrevendo isso para que você perceba. Ó, se for um gás diatômico ou qualquer outro tipo, o que vai mudar isso aqui, tá? O que vai mudar esse termo aqui, tudo bem? Então, eu quero que você entenda que a variação de energia interna está associada à variação de temperatura. Porém, se você sai de um ponto, der a volta, ó, se você sai de um ponto, você der a volta no ciclo e voltar para o mesmo ponto, então, a temperatura inicial e a temperatura final são iguais. Claro, porque ele saiu de um ponto e voltou para o mesmo ponto. Esse estado termodinâmico aqui, ó, na saída e na chegada é o mesmo. Por quê? Porque é o mesmo ponto de pressão, de volume e de temperatura, que a gente não vai precisar calcular. Mas eu só estou justificando para que você entenda isso aqui, ó. A variação de energia interna de um ciclo é zero. Porém, além da variação de energia interna do ciclo ser zero, pessoal, a variação de energia interna de um ciclo é a soma das variações de energia em cada etapa do ciclo. Ou seja, olha o que eu estou dizendo a você. A variação de energia interna do ciclo é zero. Tá, já falei. Mas, além disso, é a variação de energia interna de F até G, mais, é o total, mais a variação de energia interna de G até H, mais, mais uma vez aqui, não vai caber. Eu vou puxar todo mundo para cá para que eu tenha espaço ali, tá bom? Então, ó. Então, fica assim. Mas quem é em Boarô? Quem que é mesmo, gente? Aqui, HI, né? Mais a variação de energia interna de HI, mais, mais quem, professor? A variação de energia interna de quem? De IF. Você concorda comigo que é sempre assim? É o ciclo completo? Concorda comigo? Então, veja só. O que nós temos de fazer? Nós temos que responder para ele quem é esse cara aqui, ó. É ou não é? Olha aqui, ó. Isso aqui é igual a pergunta dele. Ele quer saber quanto vale esse cara. Então, para eu encontrar esse cara, e eu sei que esse aqui é zero, vai ser igual. Então, eu vou ter que encontrar esse, esse e esse. É essa a ideia. São esses os passos que eu vou seguir. Tudo bem? Entendeu? Podemos continuar o raciocínio? Vamos lá, Boarô? Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer assim para você, ó. Eu vou aplicar a primeira lei da termodinâmica em cada uma das etapas. Eu vou chamar aqui de numeral, tá? Ó, etapa 1, 2, 3, tá? Etapa 1, 2 e 3 aqui. Etapa 4, mas na etapa 4 eu não vou ter que aplicar a primeira lei porque já sai direto a partir desse cálculo. Mas aqui eu vou fazer o seguinte. Ó, eu vou aplicar então a primeira lei, né? Etapa 1, tá certo? Então, é na transformação. Ó, eu vou chamar de etapa mesmo. Ó, etapa 1. Então, eu vou escrever o seguinte. O Q é igual a ΔU mais o trabalho da etapa 1. Que é de quem? Que é de FG. Veja só. Olha o que ele falou. Considere que na transformação FG, 200 kJ de calor tenham sido fornecidos ao gás. Ele afirmou. Ou seja, o Q é 200 kJ. Então, vai ficar assim, ó. 200. Gente, eu vou deixar em kJ mesmo. Tá? Eu vou deixar em kJ mesmo aqui. Por quê, Boarô? Porque aqui depois vai ter em kJ. Vai aparecer kJ também, tá? Só que aqui tem um problema que ainda nós não resolvemos. Que é o quê, Boarô? Que é o cálculo do trabalho. Então, deixa esses 200 kJ aqui por enquanto. Que é igual ao ΔU da etapa 1. Que é exatamente o ΔU de FG que eu vou precisar. Só que aqui ao lado, primeiro, eu vou calcular quanto vale o trabalho. Tá? Você pode escrever direto na fórmula aqui, tá, gente? E ir resolvendo. Mas o professor faz passo a passo para todo mundo entender. Quanto vale o trabalho? Quanto vale o trabalho aqui, ó. O trabalho de FG. Gente, de FG foi uma transformação chamada transformação isobárica. Tá? Ó, FG e HI são isobáricas. O que é isobárica mesmo, professor? A pressão permanece constante. Então, se a pressão permanece constante, nós podemos calcular o trabalho como sendo a pressão vezes a variação de volume. Cuidado quando eu confundir ΔU com ΔV, tá? Aqui é a variação de volume. Ah, então vamos lá. Então, o trabalho de FG é igual à pressão 2 vezes 10⁵. 2 vezes 10⁵. Vez a variação de volume. Qual é a variação de volume, Boar? É o volume final. Olha aqui o volume final. Meio. Menos o volume inicial. O volume inicial é quanto? 0,15. Gente, então o trabalho de FG é igual. Meio menos 0,15, gente, é 0,35. 2 vezes 0,35 é 0,7. Então, isso aqui é 0,7 vezes 10⁵. 0,7 vezes 10⁵, mas eu vou deixar em quilojoules. Tudo bem, gente? Aqui é 0,7 vezes 10⁵, mas eu vou transformar para quilojoules já. Então, vai ficar 0,7. Então, dá 7 vezes 10⁴, 70 vezes 10³. Combinado? Então, aqui vai dar 70 vezes 10⁵ de joules. Ou seja, 70 quilojoules. Então, agora eu venho aqui. Eu só vou puxar esse cara aqui um pouquinho para o lado, para que não corra o risco de ficar muito apertado ali. E aí, eu vou continuar a minha conta, porque agora eu tenho o valor desse trabalho. então, mais 70 quilojoules. Transformei o 10³ em quilo, só isso. Então, gente, eu vou passar para cá, vai ficar negativo, concorda comigo? Então, o ΔU, olha, o ΔU de FG é igual a quanto, Boaro? 200 menos 70, ou seja, 130. 130 é o quê? 130 quilojoules, tá? Pronto. Olha só o que nós encontramos aqui. Nós encontramos um dos termos. Lembrando que, repetindo, esse cara aqui é igual a zero, e esse cara aqui é igual à pergunta. Então, eu preciso desse, desse e desse. É ou não é? Um deles eu já achei que é esse aqui, que vale 130. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou calcular esses outros dois aqui, tá bom? Então, vamos lá. Voltando ali. Muito bem, Boaro. E agora? Agora eu vou para a etapa dois. A etapa dois, gente, ela é bem tranquila. A etapa dois, ela é bem tranquila. Quer ver só? Ó, etapa... Dois. Por que que a etapa dois é bem tranquila, Boaro? A etapa dois, gente, ela é bem tranquila. Por quê? Porque na etapa dois, ele diz que é uma transformação. O quê? Cadê? Ó, IF é adiabática. Aqui, ó. Ó, GH é isotérmica. E IF é adiabática. Ou seja, GH é isotérmica. Se GH é isotérmica, o que que isso significa, Boaro? Significa, gente, que não há isotérmica, não há variação de temperatura. Ela é isotérmica. A temperatura fica constante. O T é constante. Isotérmica constante. Se a temperatura fica constante, fica assim, então, ó. O ΔU da transformação GH é simplesmente zero, tá? Olha, se o gás for monoatômico, lembrou? Se o gás for monoatômico, olha só, basta você olhar para essa expressão, não é? Mas você consegue reconhecer que, de maneira geral, ΔU realmente depende aqui do ΔT. Se não há ΔT, não há ΔU. Então, o ΔU aqui vale quanto? Zero. Galera, a etapa dois ficou muito tranquila, tá? A etapa dois ficou muito tranquila. O que que eu preciso fazer agora, pessoal? O que que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso deslocar esse conjunto aqui para poder resolver a etapa três. E o que é a etapa três? Deixa eu subir só mais um pouquinho aqui, ó. O que que é a etapa três, professor? Na etapa três... Ó, eu vou fazer aqui, depois eu termino aqui, tá? E vou fazer aqui a etapa três. A etapa três, ela é semelhante à etapa um. Na etapa três, é semelhante à etapa um. Por quê? Porque nós temos aqui a saída em H e o término em I. E aí eu tenho esse trabalho aqui, ó, que vai dar um trabalho negativo, porque a variação de volume foi negativo. Ele começou em I e terminou em 0,25. Você concorda comigo? Então, nós vamos lá. Primeiro, então, eu vou calcular o trabalho, ó, o trabalho na etapa três. Ou seja, o trabalho de HI. O trabalho vai dar negativo, viu só? Também é uma transformação isobárica. Então, é a pressão vezes a variação do volume, tá? Semelhante ao que aconteceu ali em cima, ó. É a pressão vezes a variação de volume. Eu vou colocar direto aqui, ó. Quanto que é a pressão? Bora, ó. A pressão aqui é 1. Então, é 1 vezes 10⁵. Essa é a pressão vezes... Qual é a variação de volume? É volume final. Volume final é 0,25. 0,25. Menos o volume inicial. Que é 1. O que é? Metro cúbico. Então, 0,25 menos 1 é 0,75. 0,75 vezes 10⁵, então, o trabalho... Gente, perceba que deu um sinal de menos aqui, né? Ó, 0,25 menos 1 é menos 0,75. Então, o trabalho de HI vai dar menos 0,75 vezes 10⁵, é o mesmo que 75 vezes 10³. Então, é menos 75 vezes 10³. Ou seja, menos 75 quilojoules. Tá bom? Posso fazer direto aqui, porque você entendeu o que eu expliquei para você aqui em cima, né? Então, agora... Agora, sim, eu venho aqui e faço. Olha só. O quê? Ou seja, o calor trocado na etapa 3, estou falando da etapa 3, tá? Ó, tudo isso aqui é etapa 3. Ó, tá aqui. Então, como é que fica, professor? O calor trocado na etapa 3 é igual a ΔU da etapa 3, mais o trabalho da etapa 3. Quanto que é o calor? Gente, olha, olha o que aconteceu com ele. Ele perdeu 220 quilojoules, tá? O gás, gente, ele esfriou bastante ali, né? Ele perdeu, tá? Em uma situação como essa. Quer ver só como ele vai ficar? Ele perdeu e sofreu trabalho. Quer ver só? Vamos ver quanto é que vai dar aqui. Ó, o que é quanto, bora? O que é 220, então vai ficar menos 220 quilojoules, perdeu o calor, menos 220 quilojoules, é igual ao ΔU da etapa 3, que é o ΔU de HI, que é o cara que eu preciso, menos 75 quilojoules também. É ou não é? Então, galera, o que está acontecendo aqui, professor Boarou? Vamos agora fazer essa conta. Eu vou passar para lá, ele vai ficar positivo, né? Então, vai ficar, na verdade, 220, gente, 220 mais 75, né? Então, deixa eu deslocar um pouquinho mais aqui só, para que a gente não tenha problema de tampar. Então, vai ficar quanto, professor? Vai ficar o seguinte, ó. Então, vai ficar assim, gente. 220 mais 75 dá menos 145, né? Então, ΔU, isso dá igual a menos 145 quilojoules, tá? Vocês entenderam? Então, nós achamos aí, gente, ó. Então, 220, né? Só conferir na conta que dá certinho. Ó, então, veja só. Menos 145 quilojoules. Então, agora eu tenho todo mundo. Eu tenho todos os ΔU, tá? Lembrando que, ó. Deixa eu só voltar um pouquinho para todo mundo enxergar. Lembrando que o ciclo completo tem que dar zero. Ou seja, esse cara aqui tem que ser zero. Então, calculei esse aqui, Boarou? Calculei. Tá aqui, ó. Encontrei esse. Esse foi fácil, que era zero. Encontrei esse. Acabei de calcular esse. E esse aqui, Boarou? Esse é o que ele perguntou. Então, pronto, galera. Pronto. Estamos bonitos no pedaço, tá? Estamos bonitos no pedaço. Porque nós temos tudo. Então, agora, é... Aqui, tá? Então, pensando no ciclo. Aqui, ó. No ciclo, nós temos... O que, Boarou? Então, no ciclo, eu vou até apagar esse aqui, ó. Pra você não confundir. Aquele asterisco é do ciclo. Então, vai ficar zero é igual. Igual o que, Boarou? Igual a ΔU de Fg, ΔU de Fg, ΔU de Fg. Quanto que é, Boarou? Positivo 130. 130. Tá tudo em quilojoules. Ok. Mais. Quanto é o ΔU de GH? ΔU de GH é zero. Falei pra você que ela é temperatura constante? Zero. Mais. Mais quanto, Boarou? Mais o ΔU de HI. ΔU de HI é negativo. Opa, então não é mais, né, gente? É menos. Menos quanto, professor? Menos 145. Tá? Agora, mais. Mais quanto? Mais o ΔU de IF. Ou seja, gente, quanto que é 130 menos 145, Boarou? 130 menos 145, gente, é menos 15. Só que eu vou passar pro outro lado, né, então vai ficar mais 15. Então, ΔU, ΔU de IF, ele é igual a 15 positivo. 15 o quê, professor? 15 quilojoules, tá bom? Em detalhes, passo a passo, pra todo mundo entender. Resposta, letra C de Cristo, pra você conseguir conquistar o seu sonho, né, que é de tanta gente de entrar na SpaceX, por exemplo. Tá bom? Muito bem, galera. Muito bem. Isso aí. Então, às vezes leva mais tempo, às vezes leva menos tempo, tá? Eu sei que não dá pra você fazer todos os dias, tá? Quem acompanha meu trabalho, às vezes não consegue resolver todos os dias. Mas mantenha-se firme no processo, tá? Vai sempre fazer uma questãozinha que vai dar muito certo pra você. Gente, lembrando, ó, invista em você. O melhor investimento que você faz na sua vida é aquilo que você faz em você, tá? Melhor custo-benefício do mercado é disparado a plataforma do Sorboaro. Plano de estudo, aula de revisão, física moderna. Eu tenho cerca de 3 mil exercícios resolvidos em vídeos individuais, tá bom? Então, ó, aproveite e invista em você pra você ter muito sucesso. Gente, tenha um excelente dia, uma semana muito abençoada, que dê tudo muito certo na sua vida, nos seus estudos, no seu trabalho, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus e até mais. Valeu!